Por acima de tudo o amor Bem, acho que valeu a pena vocês ficarem assistindo o terceiro bloco que vocês vão ver uma novidade extraordinária de uma parceria que nasceu do coração de um grande empresário, um grande homem que enxergou uma forma de ajudar o Hospital do Amor numa diversidade um pouco diferente do comum e fez uma campanha no Novembro Azul com os produtos que fazem parte da empresa que o Brasil inteiro conhece, sabe o que significa a qualidade dessa empresa nos produtos que estão aqui em cima da mesa e eu estou simplesmente com o dono, o CEO da empresa, o Edson Trebeschi é isso, Trebeschi, né? Perfeito Que o nome italiano é difícil de falar exatamente correto a pronúncia que tem o nome e o interessante é que cada um quando desperta em ajudar o Hospital do Amor tem uma criatividade Isso é uma campanha de um mês só, né? E sem dúvida nenhuma, a gente sabendo da história de 28 anos cultivando, comercializando com alta tecnologia e amor, tomates, legumes é tanta coisa que eu vou deixar que ele possa expressar, colocar isso porque nós vamos testemunhar aqui que eu pensei que eu estava comendo um chocolate mais gostoso que o da Copenhague os produtos são maravilhosos mas Edson, você é um empresário muito conhecido no Brasil inteiro eu não vou fazer os seus produtos, nem discute o tanto que eu sempre ficava imaginando com a marca dos produtos da Mônica a exigência que teria para ter aquela marca naquele produto falei, que sacada interessante que você olhando a marca do produto da Mônica você não quer nem se preocupar com o restante eu achava inteligente essa sacada mas eu vou te dar uma... que eu fiquei com inveja que além do produto da Mônica você fez uma campanha de 30 dias que nós todos vamos compartilhar o resultado e a importância que você fez isso no seu extrato tomate e nós também queremos ficar parceiro com a imagem também do produto da Mônica para o resto da vida não é por uma campanha mas isso aqui nós estamos... acho que o Edson vai poder comentar que ele não conhecia pessoalmente o Hospital do Amor ele fez uma visita em loco pessoalmente e ele identificou que ele tem exigência em qualidade em produto de qualidade e que ele faz um diferencial ele encontrou a mesma forma aqui no Hospital do Amor por isso eu acho que deu esse casamento nem vamos falar... no fim do programa eu vou contar outra coisa que é idêntica no coração dele que nós temos aqui no Hospital do Amor é uma questão de fé depois mas vamos falar dos produtos, Edson como nasceu essa empresa como é que é um pouco a sua história e como é que você enxergou o Hospital do Amor Bom, primeiramente obrigado pela oportunidade para a gente é um privilégio poder estar aqui com vocês o Henrique Prata esse nome Prata é muito forte mas assim, conhecendo ele pessoalmente eu percebi que esse sobrenome dele tem que ter uma cresce esse nome é um diamante, viu? em todos os aspectos mas assim, para facilitar isso aqui é muito importante para poder melhorar as cordas vocais então eu vou começar com essa pílula natural de licopeno para poder contar um pouco da nossa história e para homem então é mais importante ainda difícil você se contentar comendo só um, né? é doce é mais doce que chocolate através de nós vamos completar agora estamos com 28 anos, né? nessa caminhada temos os tomates convencionais e trouxemos para o Brasil esse produto inovador que é uma genética do Japão e justamente foi um divisor de águas para que a gente pudesse gourmetizar esse segmento no Brasil e dessa forma poder trazer ao consumidor produtos, né? com sabor produtos que tenha realmente esse diferencial e também com embalagens criativas para que facilite as pessoas na tomada de decisão pode ver que toda a linha ela é rastreada então é possível, né? através do aplicativo você saber a origem da produção todas as técnicas utilizadas isso aqui, por exemplo, vem de uma produção esses dois produtos são iguais eu queria salientar isso aqui ah, bacana esse aqui quem olhar parece uma cereja você tem vontade se você quer experimentar isso aqui não coma mais chocolate isso aqui se substitui e esse tem que ser como jabuticaba, né? que eu te falei coloca tudo na boca e depois saboreia deixa eu mostrar aqui como é que é interessante como é que ficou chamativo, assim é a forma de dar vontade e bem lembrado, senhor Henrique porque são genéticas diferentes e aí quando a gente fala o nome é tomate mas vocês podem ver que aqui é o shoot grape ele é um snack esse daqui já é o cereja rama que a gente comercializa ele com a própria rama isso permite um shelf life melhor do fruto facilitando para o supercadista ter um produto com menos perda e com sabor totalmente diferente esse daqui é um produto suculento um produto realmente muito doce o sabor desse aí é demais ele satisfaz muito porque ele é muito suculento e extremamente saudável mas é bom mas como é que nasceu a sua empresa é o seguinte eu sou a minha família de origem italiana de imigrantes italianos e eu com com 15 anos eu decidi me profissionalizar dentro da área do agronegócio então fui fazendo meu primeiro curso eu fui técnico em agropecuária e aí com 18 anos eu tive o privilégio de fazer parte na época da maior empresa focada nesse segmento de frutas, legumes e verduras do Brasil que foi a cooperativa agrícola de Cotia fundada pela colônia japonesa então vem muita disciplina né uma dos imigrantes da Itália muita qualidade confiliado com toda a experiência dos japoneses e eu tive uma passagem pela Cotia muito feliz em 94 a Cotia encerrou as atividades no Brasil e aí surge a Trebesque trabalhando na comercialização de jortifruti me especializei na cultura do tomate e aí tomate comum no início e isso começa lá na região do Triângulo Mineiro e aí depois a gente vem buscando outras regiões outros microclimas para que a gente possa ter uma produção e abastecer o supercar durante 12 meses do ano então hoje a matriz ela está em Anaguari mas nós temos hoje produção em vários municípios do Triângulo temos produção aqui no interior de São Paulo também em vários municípios Santa Catarina Goiás Bahia e Ceará então com isso a gente consegue fechar através desses microclimas uma produção com a mesma qualidade durante os 12 meses o importante é isso fazer uma cadeia de 12 meses não é fácil não é porque é um produto perecível é uma dinâmica diferente agora nós estamos falando muito do tomate mas esse nós acabamos de almoçar e esse milho aqui eu vou mostrar só a imagem dos grãos é idêntico àquele milho doce que a gente come nos Estados Unidos exatamente e ele vem pronto eu perguntei para você não tinha no mercado é o único ele não tem concorrente o projeto do Brasil exatamente espetáculo olha esse aqui quem experimentar uma vez eu sou viciado também em milho cozido aí se torna um prato vai ser igual arroz e feijão exatamente e aí nessa diversificação hoje a gente tem mais de 40 itens diferentes cadastrados no varejo entre diferentes tipos de tomates aqui é uma pequena amostra mas aí a gente traz nós temos também dentro do nosso portfólio batata cebola alho e dentro dessa linha da gourmetização os pimentões especiais pimentas especiais abobras diferenciadas trouxemos para o Brasil o projeto da Halloween que é muito comum também fora do Brasil numa adição específica para outubro e aí dentro da agroindústria a gente vem com milho doce cozido e agora vamos lançar uma batata doce cozida sem conservante é um produto prático porque são produtos que facilitam o dia a dia do preparo porque já estão preparados que espetáculo o Hospital Amor tem aqui um orgulho de demonstrar esses produtos porque está nascendo aqui um exemplo típico de uma parceria e se Deus quiser nós vamos todos os anos poder comemorar a celebração de um projeto que nasceu aí com novembro novembro azul mas que nós temos eu falei que ia contar aqui um projeto que uma coisa que me sustenta muito eu sou movido pela fé movido pela providência e hoje quando o Ed chegou primeira visita que ele foi no hospital infantil e lá na frente do hospital infantil tem a estátua de São Júlio eu vou mostrar agora no vídeo para vocês eu não estava com ele mas soube que ele ficou arrepiado e emocionado de ver que ele estava vindo pela providência de São Judas e essa providência nós temos certeza que nossos pacientes vão ter uma oportunidade de ter um alimento mais saudável e nós temos hoje uma certeza que foi um ganho extraordinário o seu coração enxergar o hospital do amor e a gente queria celebrar por isso nós estamos gravando esse programa está no Brasil inteiro muitos empresários muitas pessoas assistem e perguntam como é que o hospital do amor sobrevive sobrevive pela fé pela providência você imagina nós não tínhamos uma proximidade com com o Edson e ele que buscou essa proximidade conosco e aqui nasce agora uma grande parceria que nós queremos ver se se Deus quiser em todos os produtos dele tem lá um uma marca também do hospital do amor que mostra o sentimento de amor que tem pela causa do câncer uma doença que não é todo mundo que enxerga o valor que nós fazemos oferecer uma medicina que de última geração de qualidade e não temos ainda um conceito de ter tanto apoio quanto precisava principalmente no setor da indústria e eu fiquei assim a gente ficou emocionado em todos os aspectos a gente na verdade superou as nossas expectativas minha e da minha equipe no sentido a gente vê realmente assim o amor da forma com que a gente foi recebido isso está no olhar de todo mundo o cenário no sentido da forma com que as crianças são cuidadas e aí chegamos super bem recepcionados mas a hora que eu olhei para trás eu vi aquela imagem eu falei mas que imagem que é essa porque eu estava lá de trás da imagem aí a Carla me comentou ele é devoto de São Judas então há 60 anos meu pai entregou uma obra que não ia ter dinheiro nunca ia cobrar de ninguém então São Judas traz as pessoas que ele quer que vem para fazer parte da obra dele e assim quando eu vou para Paraguari a minha primeira residência foi no maio de São Judas onde eu tinha escritório e eu ali comecei a frequentar a igreja de São Judas e fiquei me tornei devoto de São Judas Tadeu tanto é que a nossa primeira fazenda própria eu dei o nome de fazenda São Judas no município de Uberaba e a hora que eu vi a imagem de São Judas ela contou a história não tem como você não se emocionar e não se arrepender nada é por acaso é você sabe que foi ele ele que está nos ligando ele que ligou o hospital na incumbência de viver pela fé da providência porque ele é das causas impossíveis e o êxito é que nós somos o que é de melhor e você é o que é de melhor então São Judas nós temos de enaltecer São Judas e muito porque nós temos essa essa mesma vocação de devoção por São Judas e aí outra coisa interessante importante nós estamos falando de saúde então assim o foco da Través que é propiciar saúde através da alimentação saudável e produtos naturais produtos sem conservantes e natura então essa é a ideia o que eu achei interessante é de você abrir e poder comer porque esse negócio de levar para lavar isso aí e a outra questão é a seguinte porque que começa o novembro azul o tomate tem muito licopeno o licopeno ele tem uma função de prevenir o câncer de próstata então esse foi o foco do tomate como nós falamos como o portfólio diversificou juntos aí a gente vai crescer nesse projeto com fé em Deus e São Judas sim o intercessor tudo é Deus mas ainda é muita gente pedindo constantemente para Deus e aqueles que ele teve do lado dele como ele teve os apóstolos tem muita força de intercessão e nós somos abençoados e queria te agradecer publicamente o Hospital do Amor fica muito enriquecido quando vê que parte do próprio coração de um empresário de uma pessoa a vontade de nos ajudar eu queria dizer que tenho certeza que as crianças vão ser muito beneficiadas dos seus produtos e que nós possamos estar juntos e fazendo mais coisas juntos era uma forma da gente agradecer queria que você deixasse a sua mensagem nós estamos terminando já esse bloco para quem está nos assistindo na verdade eu estou aqui representando dois mil colaboradores que é o nosso time hoje Brasil afora então é uma responsabilidade grande mas é mérito deles de eu estar aqui de produzir com tanto amor com tanta tecnologia todo esse nosso portfólio da mesma forma também agradecer aos nossos clientes que enganjaram na campanha e os consumidores da Trebesc por preferirem estar com a gente mas vamos juntos a engajar cada vez mais numa causa tão bacana numa causa e a gente vê quando a gente vê tanta notícia negativa ao longo dos anos tantos desafios mas quando a gente vê parcerias nesse sentido o quanto que isso deixa a gente feliz motivado a fazer cada vez melhor então estamos aqui para dar a nossa contribuição para o mundo melhor e essa é uma forma que eu convido de outros empresários aderirem também porque a gente vê que o recurso ele é necessário a tecnologia que você tem aqui é de última geração num tratamento e a gente já teve gerentes nossos que trataram aqui e eu fiquei encantado com todo cuidado então assim vamos juntos a gente dar as mãos e partir para o mundo melhor num projeto tão magnífico como esse vamos agora então apresentar o resultado da campanha de 30 dias só do da massa tomate né só do tomate natura só do tomate natura isso aqui olha aqui Edson muito obrigado aqui viu obrigado a você curte aí para vocês verem que importância a criatividade de um empresário com coração generoso é isso que nós precisamos cultivar ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar pra quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo amor